Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que vocês estejam bem. A receitinha de hoje é o macarrão cremoso na panela de pressão. Uma receitinha muito simples de fazer e fica muito gostosa. Com apenas 3 minutinhos ela fica pronta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já quero convidar você a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Temos vídeo aqui toda semana. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar o passo a passo dessa gostosura. Na panela de pressão vamos adicionar azeite ou óleo, pode ser o da sua preferência. Agora vamos adicionar 6 dente de alho. Uma calabresa cortadinha. Você também pode usar o bacon. Meus amores, essa receita é muito top! Uma cebola. Metade de um pimentão. Um tomate. E vamos misturar tudo muito bem, até que pegue todo o tempero. Vamos refogar. Meus amores, esse macarrão cremoso é uma delícia. Uma pitada de pimenta. E vamos adicionar sal a gosto. Esse macarrão cremoso para o almoço de domingo é bem rápido e muito fácil de fazer. Vamos agora adicionar um extrato de tomate. Uma caixa de creme de leite. Vamos misturar tudo. Agora vamos colocar um potinho de requeijão cremoso. Se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos adicionar um pacote de macarrão. Você pode usar também o macarrão parafuso. Meus amores, pense numa receita deliciosa. Agora a gente vai cobrir todo o macarrão. E vamos deixar aqui. Quando pegar a pressão, meus amores, contem 3 minutos. É tempo suficiente para o macarrão ficar pronto. Meus amores, ficou 3 minutinhos no fogo. Desliguei e deixei sair toda a pressão. Agora a gente vai acrescentar cheiro verde a gosto, cebolinha e coentro. Queijo mussarela. Meus amores, vocês não tem ideia de como ficou gostoso esse macarrão cremoso de panela de pressão. É tudo de bom, fácil de fazer, rápido. Em apenas 3 minutos está pronto. Se vocês estão gostando aqui do vídeo, já deixe aqui abaixo o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Temos vídeos novos toda semana. Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.